Aqui em Três Lagoas, gente, a distribuição das urnas começa nesta quinta-feira. Há quatro dias das eleições, o movimento e trabalho no cartório eleitoral em Três Lagoas aumentou nessa reta final, como destaca a chefe da 51ª Zona Eleitoral, Juliane Guimarães. O trabalho nesse período é bastante intenso, né? Todas as urnas já estão preparadas, prontas para funcionar no dia da eleição. Todos os mesários já convocados, treinados, né? Para prestar aí um serviço de qualidade para os nossos eleitores, atendimento cordial. E é isso, estamos aí a todo vapor. Nesta quinta-feira, os mesários começam a retirar as urnas eletrônicas no cartório eleitoral. Na quinta-feira, a gente dá início à entrega das urnas para os presidentes das sessões eleitorais. Quinta e sexta-feira, durante o dia todo, a entrega é realizada aqui no cartório. Quantas urnas eletrônicas são? Da 51ª Zona, 152 urnas. Tem urnas extras? Temos as urnas de contingência, né? Que ficam em cartório, caso haja necessidade de substituição de alguma urna da sessão eleitoral. As urnas eletrônicas já estão lacradas e com todos os dados dos candidatos inseridos. A chefe do cartório ressalta que as urnas são confiáveis. A urna, uma vez preparada para a eleição, ela só vai funcionar a partir das 7 horas do domingo, dia 2, no dia da eleição. Ela tem um sistema interno que registra tudo o que acontece a partir do momento em que houve já a inserção desses dados, dessa carga de urna. E ainda que o mesário ligue essa urna na casa dele, fica esse registro lá na urna. A gente vai saber que essa urna foi ligada no dia tal, às tantas horas. Mas isso não impacta em nada o conteúdo da urna, a integridade da urna. Porque é impossível ela receber algum voto naquela situação. Que ela é programada justamente para funcionar somente a partir das 7 horas no domingo. Esse é um ponto importante, lembrar a todos os eleitores aí que a eleição em Mato Grosso do Sul, ela acontece das 7 da manhã às 16 horas. Então, aqueles eleitores que costumavam ir ali no final do dia para votar, por estar mais tranquilo, com menos fila, normalmente ia justamente nesse horário, a partir das 16. Então, para esta eleição, essa pessoa precisa se antecipar, já que às 16 horas os portões estarão fechados. Juliane ressalta que muitos eleitores ainda estão em dúvidas em relação ao horário e locais de votação. As pessoas realmente ainda não se atentaram para esse novo horário. Uma outra situação é que aquele eleitor que não tem o título, que perdeu, que não sabe onde é o seu local de votação, ele pode baixar o aplicativo, o e-título, que ali tem todas as informações, inclusive o documento digital. Hoje, no cartório, a gente ainda imprime um papel branco e entrega para a pessoa. Porque não existe mais o documento título, como era anteriormente. Existe hoje o documento digital, em que a pessoa obtém ali todas as suas informações diretamente pelo aplicativo, inclusive o local de votação, a sua sessão eleitoral, com a geolocalização. Então, a pessoa é nova na cidade, não sabe onde que fica aquela escola, ela consegue ali, pelo próprio aplicativo, baixar as rotas que vão direcioná-la diretamente lá para o seu local de votação. Além da mudança no horário, outra novidade neste ano é que os eleitores não podem entrar na cabine de votação com o celular. Em relação ao celular, realmente, o eleitor pode, inclusive, levar o celular para a escola, ele vai entrar na sessão eleitoral, se identificar para o mesário ali com o seu documento digital no celular, mas ele não pode se dirigir até a cabine de votação com o celular. A partir do momento que ele se identificar ali para o mesário, ele pode deixar o seu aparelho celular com alguém na fila, pode deixar ali no canto da mesa com o mesário para se dirigir até a cabine de votação. Saiu da cabine, passa ali na mesa, pega o seu celular e pode ir embora normalmente. O celular, ele só não pode ir até a cabine de votação para evitar, assim, que se quebre, né, a questão do sigilo do voto. O que que acontece se alguém desrespeitar e entrar com o celular? Essa situação, ela está terminantemente proibida, né? A pessoa que se recusar a entregar o celular para o mesário, ela não vota, ela não vai até a cabine de votação. E caso haja, né, esse caso de a pessoa realmente ir até a cabine de votação e conseguir ali ser apurado que isso aconteceu, a pessoa pode ser detida ali pela força policial presente no local. A pessoa que se recusar, ela não vai até a cabine de votação.